Irmãos amados, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26 Atos dos Apóstolos, capítulo 26 Nós vamos ler até o versículo 29 Atos 26, 1 a 29 A seguir, Agripa dirigindo-se a Paulo disse É permitido que uses da palavra em tua defesa Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus Moramente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus Por isso, eu te peço que me ouças com paciência Quanto a minha vida, desde a mocidade como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém todos os judeus a conhecem Pois na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio Se assim o quiserem testemunhar Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa Da nossa religião E agora estou sendo julgado por causa Da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais A qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite Almejam alcançar É no tocante a essa esperança ao rei que eu sou acusado pelos judeus Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno E assim procedi em Jerusalém Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes Encerrei muitos dos santos nas prisões E contra estes dava o meu voto Quando os matavam Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas Obrigando-os até a blasfemar E demasiadamente enfurecido contra eles Mesmo por cidades estranhas Os perseguia Com estes intuitos parti para Damasco Levando a autorização dos principais sacerdotes E por eles comissionado Ao meio dia, oh rei Indo eu o caminho fora Vi uma luz do céu Mais resplandecente que o sol Que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo E caindo todos nós por terra Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica Saulo, Saulo, por que me persegues? Duraconsa te é recalcitrares contra os aguilhões Então eu perguntei Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu Eu sou Jesus a quem tu persegues Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés Porque por isso te apareci Para te constituir ministro e testemunha Tanto das coisas em que me viste Como daquelas pelas quais te aparecerei ainda Livrando-te do povo e dos gentios Para os quais eu te envio Para lhes abrir os olhos E os converteres das trevas para a luz E da potestade de Satanás para Deus Afim de que recebam eles remissão de pecados E herança entre os que são santificados pela fé em mim Pelo que orra e agripa Não fui desobediente A visão celestial Mas anunciei primeiramente aos de Damasco E em Jerusalém por toda a região da Judeia E aos gentios que se arrependessem E se convertessem a Deus Praticando obras dignas de arrependimento Por causa disso Alguns judeus me prenderam Estando eu no templo E tentaram matar-me Mas alcançando o socorro de Deus Permaneça até o dia de hoje Dando testemunho Tanto a pequenos como a grandes Nada dizendo Senão que os profetas e Moisés disseram A ver de acontecer Isto é Que o Cristo devia padecer Sendo e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos Anunciare a luz ao povo e aos gentios Dizendo ele essas palavras em sua defesa Festo o interrompeu em alta voz Estás louco Paulo As muitas letras te fazem delirar Paulo porém respondeu Não estou louco Excelentíssimo Festo Pelo contrário Digo palavras de verdade e de bom senso Porque tudo isso é do conhecimento do rei A quem me dirijo com franqueza Pois estou persuadido de que Nenhuma dessas coisas lhe oculta Porquanto nada se passou Em algum lugar escondido Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse Por pouco me persuades a me fazer cristão Paulo respondeu Assim Deus permitisse Que por pouco ou por muito Não apenas tu, ó rei Porém todos quantos hoje me ouvem Se tornassem tais quais eu sou Exceto Estas cadeias Você pode repetir o verso 28 comigo? Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse Por pouco me persuades a me fazer cristão Eu quero conversar com você sobre o tema Quase salvo Porém fatalmente perdido Quase salvo Porém fatalmente perdido Nós estamos diante de um dos maiores gigantes Da história Nós estamos diante do maior paladino Do evangelho Do grande bandeirante do cristianismo O homem de mente peregrina O homem De cultura invulgar O homem de personalidade prismática O campeão na história da igreja Implantio de igrejas O incansável ganhador de almas Estamos diante Do apóstolo Paulo Desde a sua conversão Ele enfrentou lutas Muitas lutas Suportou cadeias Sofreu açoites Foi perseguido Foi açoitado com varas Foi preso Enfrentou naufrágios Trazia no corpo as marcas do Senhor Jesus Foi fuzilado pela fúria do inferno Foi atacado por todas as frentes E torpediado pelos dardos mais inflamados do maligno Este homem Sofreu fome Sofreu sede Sofreu Injustiça As mais severas Das mãos dos homens Para pregar o evangelho Ele atravessou províncias Rompeu fronteiras Marchou por estradas Cruzou desertos Navegou mares encapelados Percorreu cidades Campos Vilas Desertos Entrou nos templos Nas sinagogas Falou nas praças Nas ilhas Na praia Nas escolas Nas prisões Nos régios salões Das altas cortes Pregando o evangelho A escravos E a livres A reis E a vassalos A grandes E a pequenos A sábios E a ignorantes A multidões E a solitários Sempre falando com intenso Fervor e ardor Com saúde Ou com doença Preso Ou em liberdade Na cadeia Ou nas praças Acolhido Ou escorraçado Aplaudido Ou apedrejado Amado Ou odiado Na pobreza Ou na fartura Pregando O evangelho Ele fez três viagens Missionárias Província da Galáxia Província da Macedônia Província da Acaia Província da Ásia Menor Plantando igrejas Levando a Cristo Centenas Milhares de pessoas Agora ele está de volta A Jerusalém Não pra se aposentar Não pra deitar Numa cadeira de balanço Não pra vestir um pijama Ele volta Assim Com as mãos Cheias de ofertas Aos pobres da Judéia Quando ele chega Em Cesareia Ágabo Profetiza Que ele vai ser preso Vai ser preso Em Jerusalém Os discípulos Tentam demovê-lo Mas corajosamente Ele diz pra eles O que vocês estão fazendo Comigo Eu estou pronto Não só a ser preso Eu estou pronto A morrer Pelo nome de Jesus E ele foi pra Jerusalém E ele foi preso Conspiraram contra ele Armaram ciladas Contra ele Resolveram matá-lo Fizeram juras E voto De que o matariam Por providência de Deus A trama é descoberta E Paulo é transferido Pra Cesareia Marítima Ali ele é acusado Durante dois anos O inferno Vomitou contra ele Toda a sua fúria O diabo Regimentou contra ele Toda a sua corja E diante da frouxidão De Festo Prestes a entregá-lo Nas mãos do Sinédrio Que armava Uma orquestração Contra ele Pra matá-lo Diz a Bíblia Que Paulo Decide Como cidadão romano Que quer ser julgado Diante de César E é nesse momento Então Que lá em Cesareia Festo recebe A visita do rei Agripa Acompanhado de Berenice Sua mulher E diz a Bíblia Que é nesse ínterim Dessa visita Que Paulo é chamado Pra dar o seu testemunho Diante do rei Agripa Morreu num de pompa De luxo Pra Paulo Fazer a sua defesa E talvez Com um brilhantismo Raro Num dos mais Eloquentes discursos Da história da igreja Paulo abre o seu coração Narra o que Jesus Cristo Fez na sua vida Ele mostra Com total clareza Com diáfana Eloquência O que Cristo fez Na sua vida Como ele era um monstro Como ele era um homem Carrasco Como ele era um bárbaro Como ele era um perseguidor Assolador Exterminador Uma fera selvagem E com fúria Caminhava pra Damasco Com o propósito De prender os cristãos E encerrá-los em cadeias Mas de repente Naquela estrada Por volta do meio dia Um fato acontece Uma luz mais forte Do que o sol Incidiu-se sobre ele E derrubou o chão E então ele escuta Uma voz Que bradava Desde os céus Em voz hebraica Saulo, Saulo Por que me persegues? Dura coisa Te é Recalcitrares Contra os aguilhões Este homem selvagem Este homem sanguinário Está caído Está prostrado Está vencido Já convertido Pelo poder do Espírito Santo De Deus E ele então pergunta Agora com senso De submissão Quem és tu Senhor? E Jesus responde pra ele Eu sou Jesus A quem tu persegues Levanta-te Porque te enviarei Pra longe Os gentios Enquanto Paulo Narra Este fato Glorioso Da sua conversão Festo Interrompe Em alta voz Estás louco Paulo As muitas letras Te fazem Delirar E Paulo Responde Eu não estou louco Excelentíssimo Festo Ao contrário Falo palavras De verdade Bom senso Porque o que eu estou Comentando aqui Não passou a ir escudido Em algum canto Isto é fato notório E testemunhado Por todos E Paulo E Paulo deixa Festo De lado Dirige-se ao rei Agripa E pergunta pra ele Encurralando-o Nas cercas Da sua consciência Acreditas Ó rei Agripa Nos profetas Sem que o rei Tivesse fôlego Pra pensar Ele diz Bem sei que acreditas Bem sei que acreditas Então o rei Agripa Tentando Tergiversar Tentando Buscar um atalho Da conveniência Tentando Não levar A sério Esta verdade Que o confrontava Tentando Driblar A sua própria Consciência Responde Pra Paulo Por pouco Me fazes Me persuades A fazer um cristão Por pouco Me persuades A me tornar Um cristão E aqui está O grande perigo Pouco Quase Daqui eu tiro O meu tema Quase salvo Porém Fatalmente perdido Há muitas coisas Meus irmãos Na nossa vida Das quais Se pode dizer Que quando estão Quase feitas Não estão feitas De modo nenhum Um viajante Que chega Quase no horário No aeroporto Para pegar o seu voo Perdeu o seu voo Um estudante Que se prepara E quase Passou no vestibular Foi reprovado Um general Que quase ganhou Uma batalha Perdeu-a Um boxeador Que quase Ganhou a luta Perdeu-a Quase Quase Próxima batalha O boxeador Pode vencer A próxima luta Há ocasiões Entretanto Que o quase É irreparável Nas questões Da vida Ou da morte Não há Quase Só duas Categorias Os que ficam Vivos E os que morrem Um cirurgião Famoso Que está Escalado Para fazer Uma das mais Delicadas Cirurgias De um personagem Tão conhecido Na história A imprensa Divulga Que a cirurgia Vai acontecer No dia tal No horário tal No hospital tal E no outro dia Estampa-se Nos jornais A cirurgia Foi Quase Bem sucedida O paciente Morreu No dia 31 De dezembro De 1989 O barco Batumux Na baía Da Guanabara Estava Cheio De gente Alguns Atores Atrizes Pessoas Da sociedade Para assistir O grande espetáculo Dos fogos Multicoloridos Da virada De ano Naquele lugar Tão Conhecido No Brasil E no mundo Mas eis que Aquele barco Começa a naufragar O desespero O pânico Toma conta De todos Barco Barco Salvidas Chegaram Chegaram Quase na hora Mas chegaram Tarde demais 17 17 De junho De 2007 Voo 30 54 Datã Sai de Porto Alegre Com destino a Congonhas É uma tarde Chuvosa E havia E havia Dentro daquele avião 181 Passageiros Havia Dentro daquele avião Seis Tripulantes O destino deles Era Congonhas Era São Paulo O avião Chega a aterrizar As rodas Tocam o solo Mas aquele avião Não para Celeremente avança Para daqui a pouco Vira uma bola de fogo E aí matar As 12 pessoas No solo 199 mortos Pessoas que estavam Humanamente seguras E salvas Apenas quase salvas Porém totalmente mortas No dia 5 de setembro De 1870 11 alpinistas Foram escalar o Monte Branco Em Charmoniques No interior da França A noite Trevosa Se aproxima E ao mesmo tempo Uma grande nevasca E aqueles alpinistas Perturbados Transidos de frio Enregelados Não conseguiram Tomar o caminho De volta para casa Nesse desespero Eles caem Numa fenda de gelo E perecem Um após O outro Dias depois O corpo de bombeiro Procurando Aqueles alpinistas Perdidos Naquela montanha gelada Descobriram Seus corpos Congelados Descobriram mais Se eles tivessem Dado cinco passos Para frente Eles teriam encontrado Inevitavelmente O caminho De volta Para casa Tão perto Da vida E morrerem Tão perto Da salvação E perecerem Quase salvos Porém Fatalmente perdidos Pode ser Que para você Que veio aqui Nesta noite Não falte Para você Quase nada Para você ser salvo Quase nada Para você se tornar Um filho de Deus Mas esse quase É o intervalo Entre você E a salvação Esse quase É a distância Que há entre você Ou o desejo De você ser salvo E o fato De você o ser Esse quase É a ponte Que você precisa Atravessar Para que você Seja salvo E atingir A segurança Da vida Eterna Quase não adianta Para você A Bíblia diz Que a gripa Entra para este Triste rol Daqueles que foram Quase salvos Porém Ficou Totalmente Perdido Parece-nos Que a gripa Botou o pé Na sepultura Sem saber Qual era o destino Da sua alma Chegou na porta Do céu Mas foi lançado Lali Para o abismo Do inferno Sabe por quê? Porque ele ficou No quase E deixou Para amanhã A mais Importante Decisão Da sua vida Quero dizer Para você Nesta noite Que este É o erro fatal Este É o erro fatal É uma armadilha Do inferno Para sua alma É o pecado Para o qual Não tem perdão É resistir O Espírito Santo Até o fim É continuar Dizendo para Deus Com todas as evidências Quase Por pouco Por pouco E eu estou Convencido Desse fato É muito Provável Que dentro Desse auditório Nenhuma pessoa Que entrou Aqui Tenha dúvidas De que A salvação Somente em Jesus Eu acredito Que nenhuma Pessoa Que entrou Aqui hoje Duvide Disso Descreia Disso A pergunta É Você ficará Apenas Nesta informação Você se contentará Apenas Em conhecer Essas verdades Você pensa Que esta Este alicerce É suficientemente Seguro Para manter você De pé Diante do tribunal De Deus A gripa Ficou no quase E aqui Está o seu maior Risco E o maior perigo Conta-se E é uma lenda Obviamente Que houve uma Assembleia No inferno Uma assembleia No inferno Os demônios Estavam Muito apavorados Porque pessoas Estavam sendo Convertidas E sendo tiradas Da potestade Satanás Para Deus Do império Das trevas Para o reino Da luz E eles se reuniram Então para traçar Um projeto Um plano Para tentar Dificultar Estas conversões E então Muitas propostas Foram levantadas Naquela assembleia Levantou-se E disse o seguinte Vamos dizer Para as pessoas Que a Bíblia Não é verdade Quando um pregador Se levantar Para pregar a Bíblia Vamos dizer Que esse livro Tem erros Que tem contradições Que papel aceita tudo Que a Bíblia Não é a palavra de Deus E então Essas pessoas Não terão autoridade Para pregar Levantou-se Outro Mais experiente E disse Não Essa tese Não é funcional Ela não é verdadeira Porque sempre Que essa palavra Foi pregada E pessoas Crerem Elas serão salvas Levantou Outro demônio E disse Então vamos dizer Para as pessoas Que há outros salvadores Que não é só Jesus Que salva Que Maomé salva Que Buda salva Que Allan Kardec salva Que o Papa salva Que Maria salva Que Pedro salva Que há muitos caminhos Para Deus Levantou outros demônios Mais experientes Não Essa não vai funcionar Porque quando as pessoas Ouvirem que só Jesus É o caminho para Deus Se arrependerem E crerem Elas serão salvas Levantou-se outro E disse Então vamos dizer Que o homem Não é pecador Que o homem É bom Que ele merece Que ele faz boas obras Que ele pode ser salvo Pelo seu sacrifício Pela sua obra Pela sua religiosidade Pelos seus predicados morais Levantou-se outro demônio Mas não Essa também não vai funcionar Porque o homem Sabe que é pecador Ele tem experiência Que é pecador E no momento Que ele se arrepender Dos seus pecados E correr Para os braços de Jesus Ele será salvo Muitas outras Propostas Foram levantadas Até que levantou-se O maioral dos demônios E disse Eu tenho uma solução Vamos dizer para os homens Que a Bíblia é a verdade Vamos dizer para os homens Que só Jesus Cristo salva Vamos dizer para os homens Que o homem é pecador E ele precisa se arrepender Vamos dizer Só mais uma coisinha Para eles Agora não É cedo demais Agora não Deixa para depois Deixa para mais tarde Deixa para outra ocasião Adia-se a decisão Vamos deixar os homens Quase salvos Porém Fatalmente perdidos Deixa eu dizer para você Deixar para depois É uma emboscada Para a sua alma É uma armadilha Para a sua vida Deixar para depois É você Entrar Nesse O sapão Do inferno Jesus Cristo Deixou Extremamente Claro Quem não é por mim É contra mim Portanto note isso Você hoje Não pode ficar Numa posição de neutralidade Diante de Jesus Até porque Não existe Essa posição de neutralidade Aliás É imperativo Dizer para você Você é escravo Da sua liberdade Você é escravo Da sua liberdade Você que entrou Aqui hoje Não pode Deixar de tomar Uma decisão Sabe por quê? Porque você é escravo Da sua liberdade Você como alguém Dentro de um barco Rio abaixo Lá na frente Tem um grande abismo Você pode tomar Algumas decisões Você pode tomar A decisão De pular do barco Você pode tomar A decisão De remar Para a margem Você pode tomar A decisão De achar que o abismo Não existe Você pode fazer De conta Que não há perigo A frente Só uma coisa Você não pode fazer É deixar Tomar a decisão Mas você pode Argumentar Mas eu não quero Decidir nada Eu estou indeciso Pois se você Está indeciso Eu quero dizer Que isso já é Uma decisão Porque a indecisão É a decisão De não decidir E quem decide Não decidir Decide Não a favor de Cristo Mas contra Cristo Porque ele diz Quem comigo não a junta Espalha Quem não é por mim É contra mim Deixa eu dizer Uma coisa Para você Aqueles que nunca Pensaram no céu Vão se lembrar dele No primeiro minuto De inferno Eu repito Aqueles que nunca Pensaram no céu Vão se lembrar dele No primeiro minuto De inferno Mas já será tarde Demais A Bíblia fala De um homem Muito rico Que vivia em banquetes Regalando-se Com suas vestes Com seus convivas Com seus banquetes E a sua porta Havia um homem Chamado Lázaro Chagado Ferido Famino Esse homem Nunca se importou Com seu próximo Diz a Bíblia Que Lázaro Cujo nome significa Aquele que confia em Deus Morreu e foi levado Escoltado pelos anjos Ao seio de Abraão Diz a Bíblia Que o rico morreu Foi sepultado E no inferno Estando em tormentos Lembrou-se Pai Abraão Eu estou atormentado Nessas chamas Peça a Lázaro Que molha a ponta Do seu dedo Em água E põe aqui na minha língua Para me refrescar a língua Porque estou atormentado Nessas chamas E eu pergunto a você O que adianta Uma gota d'água Nas chamas do inferno Era tarde demais E a palavra para ele Foi esta Há um grande abismo Entre nós e vós De tal maneira Que os que estão aqui Não podem passar para lá Nem os que estão lá Passarem para cá Hoje Agora Nesta noite Eu posso dizer para você A porta do céu Está aberta para você E Jesus convida você Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Hoje Deus convida você Convertei-vos Convertei-vos De todo O vosso coração Convertei-vos Dos vossos maus caminhos Porque havereis de morrer Mas você pode fazer A seguinte Pergunta O que pode Me separar Deste convite O que pode me fazer Rejeitar este convite Que razões Me levam A deixar para depois Que fatores Me levam A ficar apenas No quase Primeiro Primeiro Tem muita gente Que deixa Para a última hora Ou fica no quase Por causa do amor Do dinheiro Amor do dinheiro Tem gente Que já vendeu Sua alma Para o diabo Por causa De dinheiro Tem gente Que já negociou Os princípios E valores Absolutos Da sua consciência Por causa Do lucro Fácil Ilícito Tem muitas pessoas Que por causa Do dinheiro Mentem Roubam Corrompem Oprimem Matam Morrem Tem muitas pessoas Que pensam Que se elas Tiverem dinheiro Elas estarão seguras Mas o dinheiro Embora bom em si Ele pode dar Para você Uma boa casa Mas não pode dar Para você Um lar Ele pode dar Para você Uma bonita roupa Mas não pode dar Para você Saúde Ele pode dar Para você Bom alimento Mas não dá Para você Apetite Ele pode dar Para você Um rico funeral Mas não dá Para você A vida eterna Foi Jesus Cristo Quem disse É um homem Que disse Para a sua alma Agora homem Alma Come Bebe Regala-te Por longos anos E Jesus Cristo Disse Louco O que tens Preparado Para quem será Esta noite Te pedirão A tua alma O que está Afastando você De tomar Essa decisão Segundo lugar Amor ao mundo Oh irmãos Tem tantas pessoas Que estão Flertando com o mundo Apaixonadas pelo mundo Pelo glamour Do mundo Pelos prazeres Do mundo Pelos prazeres Da vida Elas acham Que se crerem Em Jesus Se entregarem Sua vida Para Jesus A vida Vai ser Massacrante A vida Vai ser Enjoada A vida Vai ser Árida A vida Vai ser Sem graça A vida Não vai ter Prazer E elas Pensam Que o prazer Está no pecado Que o prazer Está nos banquetes Do mundo E elas Então Oferecem O coração Delas Para satisfazer-se Nesses banquetes Mas rejeita O banquete Da graça De Deus Tem gente Que é como o corvo Que Noé soltou Depois do dilúvio Quando aquele corvo Saiu da arca E viu lama E viu sujeira Ele não quis voltar Para a arca Ele ficou lá Preferiu a sujeira Da lama Do que o conforto A segurança Da arca Da salvação Há muitas pessoas Que são amigos Do evangelho Gostam do evangelho Até vêm à igreja Até gostam De cantar As músicas Até gostam De participar Das atividades Da igreja Mas nunca romperam Com o mundo Nunca romperam Com o pecado Nunca Cindiram Definitivamente Com aquilo Que os prende Umbilicalmente Ao mundo Gostam Das coisas Do mundo Mais do que Das coisas De Deus Ficam no quase Estão quase Salvas Porém Fatalmente Perdidas O que é que está Afastando você De tomar essa decisão Outras pessoas Deixam de tomar Essa decisão Por causa Das amizades Irmãos Se essas paredes Se essas paredes Pudessem falar Talvez Diz-nos Iam Que há pessoas Que estiveram Aqui conosco Cantando os cânticos De Sião Que hoje estão Fora Talvez Qualquer um De nós Aqui Pode relatar De pessoas Que já Participaram Conosco Cantando os cânticos De Sião Assentados ao redor Da mesa Do Senhor E que hoje Saíram E que hoje Fugiram Influenciados Por mais amizades E se perderam No mundo Quem de nós Não conhece A história De Alves Presley O famoso Rico Conhecido Cantor de rock Talvez o maior Deles Criado Numa igreja evangélica Cantando No coral Da igreja Que por influência Do mundo Deixas O redio O aprisco Das ovelhas Vai se comprometer Com drogas Vai ter um fim Tão triste Morrer de overdose Influência Das amizades Há muitos pródigos Que saíram Da casa do pai Estão hoje Num país distante Ou estão hoje Na possível Das drogas Do sexo ilícito Irresponsável Do álcool Das desgraças E mazelas Desta vida Por influências De falsas amizades O que está impedindo Você De tomar Essa decisão De ficar com uma gripa Quase Por pouco Tanta gente Por influência Da família Eu conheço Gente que diz assim Eu prefiro Ir para o inferno De que mudar De religião Meus avós Pertencerem a esta religião Meus pais Pertencerem a esta religião Eu nasci Nesta religião Eu estou educando Os meus filhos Nesta religião E eu prefiro Me perder Do que mudar E Jesus Cristo Foi categórico Em dizer Quem amar mais O seu pai A sua mãe Do que a mim Não é digno Não é digno De mim Se você parar Para perceber Essa família Herodiana Perdeu todas As suas oportunidades A Bíblia nos fala De quatro Herodes 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 o grande Aquele que mandou Matar as crianças De Belém Depois Herodes Antipas Aquele que prendeu João Batista E mandou Degolar João Batista Na cadeia Aquele que zumbou De Jesus No seu julgamento Depois o terceiro Herodes Herodes Agripa primeiro Aquele que ouviu O evangelho Pelos apóstolos Mas perseguiu A igreja de Deus Em Jerusalém E mandou Passar ao fio Da espada Tiago E mandou Prender Prender Pedro Na prisão Máxima E por não Ter dado Glória a Deus Ele foi comido De vermes Agora estamos Diante do último Membro da família Herodiana Da família Herodiana Herodes Agripa 2 Ele está diante Do maior evangelista Da igreja O apóstolo Paulo Mesmo confrontado Pela verdade Mesmo ouvindo O evangelho Mesmo ouvindo O testemunho De conversão De Paulo Ele escuta Essa mensagem Diz para Paulo Paulo Por pouco Me persuades A me fazer Um cristão Quase salvo Porém fatalmente Perdido Eu quero dizer Para você Nesta noite Que hoje É o dia Da sua salvação Hoje Jesus está aqui Hoje você Está diante De uma decisão Inevidável Urgente Talvez como aqueles Dois ladrões Que estavam crucificados Diante de Jesus Ambos Devedores Ambos Perdidos Ambos Condenados Você e eu Não são os melhores Do que aqueles Homens São os pecadores Carecemos Da graça De Deus Um deles Aproveitou Sua última Oportunidade Temeu a Deus Reconheceu O seu pecado E arrependido Buscou Jesus E foi salvo O outro Rejeitou Sua última Oportunidade Na última hora Estava perto De Cristo Mas pereceu Orou Mas perdeu-se Quis ser salvo Do seu jeito E foi para o inferno E você O que você vai fazer? Que decisão Você vai tomar? Ficar no quase? Eu quero terminar Contando pra você Uma história Que me marcou muito De um homem Que Foi contratado Pra cuidar De uma ponte Sua única função Era cuidar Daquela ponte Porque era estratégica Num lugar perigoso Onde passava Todos os dias O trem Lotado de passageiros De manhã E a tarde Um certo dia Aquele homem Descuidadamente Deixou o seu posto De trabalho E foi jogar Baralho Com seus amigos Envolvido No jogo Não percebeu Que se formava Uma grande tempestade No horizonte Descuidado Da sua atividade Da sua responsabilidade Continuou no jogo Enquanto caía Uma chuva torrencial As enxurradas De perigo De perigo De perigo De tragédia A tragédia Sabendo que ele era o único Responsável por De tragédia Desesperado Desesperado De mais De mais pra você O que você O que você vai fazer Com o destino Da sua alma Desculpa Desculpa sua fronte De nada De nada valeu Salvo Salvo Nada disso Lhe aproveitará Hoje é o dia Da sua decisão Hoje é o dia Amanhã pode ser tarde Demais Se hoje você ouvir A voz de Deus Não endureça O seu coração Porque o amanhã Você não administra Você não sabe Se Deus vai preservar A sua vida E você não sabe Se Deus lhe dará Uma outra chance Você não sabe Se você terá Um novo tempo Para você Ouvir a voz de Deus Por isso a Bíblia diz Se hoje você ouvir A voz de Deus Não endureça O seu coração Eu quero orar Por você Se você deseja Tomar essa decisão É aí no silêncio Do seu coração Porque essa é uma decisão Pessoal Intransferível Só você Seu pai Sua mãe Seu marido Sua mulher Seus filhos Não podem tomar Essa decisão por você Ela é sua Somente sua Então nesse momento Fale para Deus Ore comigo assim Ó Deus Eu ouvi nesta noite A tua palavra E eu reconheço Que eu sou um padrador E eu reconheço Que só há salvação Em Jesus Cristo E eu reconheço Que hoje É o dia da salvação Eu não quero ficar Com uma gripa Dizendo quase 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 Hoje senhor Hoje eu quero Tomar a minha decisão Por amor do teu nome Muda a minha vida Dá-me um novo coração Dá-me o arrependimento Verdadeiro Genuíno Dá-me a fé salvadora Muda a minha vida Transforma o meu coração Liberta-me dos meus pecados Hoje meu Deus Eu quero te pertencer Ser o teu filho Ser tua ovelha Fazer parte da tua família Ter o meu nome No livro da vida E ter em mim O selo do Espírito Santo Eu quero fazer parte Da tua igreja Eu quero estar Na tua presença Para reinar contigo Para sempre E sempre E sempre Ajuda-me senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Recebe-me Transforma-me Liberta-me Perdoa-me Salva-me Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Enquanto a igreja Está orando Em seu favor Eu gostaria de saber Se alguém fez Esta oração comigo Com sinceridade Que levantaste Uma das suas mãos Eu quero dar Graças a Deus Pela sua vida Alguém na galeria Amém Mais alguém na galeria Amém Mais alguém na galeria Amém Aqui embaixo Alguém Amém Mais alguém Mais alguém Amém 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 Mais alguém Mais alguém Nós vamos orar Dar graças a Deus Para a sua vida Onde você está Fique em pé Eu quero orar Por você Neste momento Pode ficar em pé Onde você está Eu vou orar Por você Neste momento Graças a Deus Ah Senhor Glória ao teu nome Porque tu és O Deus da salvação Glória ao teu nome Porque a tua palavra Foi anunciada Nesta casa E a tua palavra É viva e poderosa Agora toma estas vidas Em tuas mãos Cobre-as com o sangue De Cristo Jesus Dá elas o teu perdão Dá elas a alegria Da salvação Dá elas a certeza Da vida eterna Dá elas meu Deus A experiência gloriosa De um novo nascimento Para que elas possam Pertencer a tua família O teu rebanho E receberem de ti Deus A alegria E a segurança De que estão Nos teus braços E dos teus braços Ninguém pode arrancá-las Glória ao teu nome Por tão grande salvação Louvado seja o teu nome Em nome de Jesus Amém Amém